Põe lá em cima, lá, beleza? Tô servindo o cronômetro aí? Tá aqui com o Daniel. Tá. Grita aí que eu abro. Aí tem que olhar lá. Tem que olhar lá quando passa no ar. Tá vendo a linha lá em cima? Tá vendo lá a linha? Pode pegar também, é um pouco. Tira a mão aí um pouquinho pra ele ver a linha, Chuma. Na parte de baixo. Quando ele passar na linha preta, você dispara. Quando ele passar na linha de baixo, você fecha. Pode ir lá? Vai lá. Vou abrir aqui, fica esperto aí. Abrir. Não, não chegou pra passar lá, peraí. Ah, segura. Não, não saiu lá ainda. Não foi, não foi. Tá destruindo essa porra aí. Já tá grandeado o motor. Não, dá pra ver que tá descendo lá. Já foi. Eu tô, eu tô até aí. Eu tô jalando... Eu tô, eu sou eu.